Música Bom dia, boa tarde, boa noite Nós somos a Liga das Lojas, não, apenas um pedaço da Liga das Lojas de Quadrinhos Desse meu Brasilzão varonil Eu sou o Gui da Monstra, Jorge da Comics e Fábio da Comic Boom Já tá todo mundo ligado aí Pessoal, a gente tá aqui não só pra agradecer A gente vai ter um informativo do cacete aí pra vocês Mas agradecer a campanha aí que tá indo super bem Tá todo mundo apoiando as lojas, né? Tá sempre postando aí foto de encomenda que recebeu Vem aqui, fala, porra, essa semana eu fui lá na Comic Boom Eu fui lá na Comic, não sei o que, não sei o que lá Então é muito bacana, muito obrigado a todos aí Obrigado a vocês que têm comprado nas nossas lojas Nos nossos sites E que todos têm apoiado os artistas, as editoras A gente depende muito de vocês Agradecemos de coração E esse informativo aqui é não só pra agradecer vocês Mas contar algumas novidades Porque a gente ficou um tempinho aí sem postar algumas coisas Mas a gente ficou trabalhando Então a gente vai conversar sobre alguns assuntos aqui importantes Que com certeza vão mudar algumas coisas aí No âmbito geral, né? Das lojas de quadrinhos e tal Do mercado aqui que a gente tem pra falar com vocês A gente tem um plano Mirabolante de Dominação Mundial Mas a gente quer ir por partes Certo? Vamos começando por pouco Pelo pouco E que já é bastante pra cacetes Nessa campanha toda, né? A gente conseguiu angarear algumas sessões de autógrafos Algumas coisas desse naipe assim E a do momento é a do Chame 100 Do Pipoca e Nankin Que vai ser autografada pelo Guilherme Petreca E o Thiago Minimal... Ah, Minimal... Nossa Eu decorei o nome dele hoje e esqueci, mano Manimal... Ah, não lembro Vai aparecer embaixo Mas é, Thiagão Um beijo e um abraço pra você Muito obrigado aí Então até dia 7 você tem pra comprar Chame 100 Autografado pelo Guilherme Petreca Ele vai fazer um desenho O Thiago também vai fazer uma dedicatória É um autógrafo com dedicatória no livro Não é um bookplate, não é um cartão postal Não é uma folha É no livro Então você compra nos sites da Monstra, da Comics, da Comic Boom Ou da Ugra Até no dia 7 de... Dia 1º de Julho, perdão Porque é dia 7, né? Aí eu inverti o 7 com 1, 1 com 7 Todo dia é um 7 a 1 Mas a gente vai dar de goleado nesse 7 a 1 aí Então compra nos sites Que, pô, é uma campanha muito bacana, né? Só nas lojas de quadrinhos você tem uma coisa desse naipe aí Exatamente, então é importante saber que vai até o dia 1º de Julho 1º de Julho 1º de Julho, 1st of July No nosso site você consegue colocar lá pra comprar e pedir pra colocar dedicatória, né? Ou se for na observação do pedido Ou se for também no campo da dedicatória Se não quiser dedicatória Só escreve lá Sem dedicatória ou sem nome Pra gente... Certo? É... Essa campanha Ela... Você compra até o dia 1 E isso vai, posteriormente, ser autografado Vai demorar uns dias pra ser enviados, tá? Então a gente pretende estar tudo pronto pra ser enviado a partir do dia 15 de Julho Exatamente É isso Tem um tempo, igual as campanhas que as nossas lojas fizeram aqui com o pessoal da MSP Porque a gente tem que fechar até o dia 7 de Julho Todo mundo que comprou e pra quem vão ser os livros pra gente poder separar E levar pros artistas Eles vão fazer a dedicatória, os autógrafos e tal Isso tem um tempo, né? Porque a gente... Por se tratar de um tempo de pandemia e tudo mais Às vezes a gente não consegue encontrar a pessoa no mesmo dia Enfim, a gente higieniza as coisas também pra levar E tudo esse tipo de coisa E isso leva tempo Beleza? E o... O Guilherme Petreca mora aqui em São Paulo Mas o Thiago mora em Sorocaba Né? Como eu fui da outra vez pra Sorocaba levar os gatilhos Eu já sei a trilha do... A trilha do Pântano ali Eu vou levar lá pro Thiago, hein Thiago? Então me espera aí com um cafezinho Que daqui a pouco eu tô chegando com esses livros pra você É isso aí A campanha agora vai entrar Uma nova fase, né? A gente tá graças ao Mike aí Agradecer muito ao Mike Vai fazer um site pra campanha Deu apoio às lojas de quadrinhos E a gente tá nessa produção do site Foi esse tempo que a gente também parou Por causa dessa... Fazer essa campanha aí As lojas vão poder se filiar Né? Todas as lojas do Brasil Bancas, Cebos Que trabalharam com os quadrinhos Que a gente, né? Vai tá selecionando E também As pessoas que querem saber as informações Vão poder se cadastrar lá Que já tem uma página pra poder se cadastrar Né? O site é... É o www.apoiaslojasdequadrinhos.com.br É o nome da campanha .com.br Então tá muito fácil ali A ideia do site É ser um receptáculo de informações Pertinentes ao mundo dos quadrinhos Ao mercado dos quadrinhos, né? Do qual nós pertencemos Então ali vai ter as listas Vão ter as listas das lojas Por região que for mais perto de você E tal Você vai poder pesquisar É... Ah, eu moro na região norte Que lojas de quadrinhos Bancas, Cebos tem ali Então Assim que esse site tiver tomando corpo E for sendo bem divulgado Os lojistas vão começar a fazer uma inscrição Né? A gente vai começar a chamar eles Mais em office Assim pra poder fazer essas inscrições E tudo E quem tiver interesse Mas... É... A ideia é essa É a gente ter todo esse material Que a gente tá gravando pra campanha lá Então vídeos Ah... As artes da campanha Né? E tudo aquilo que a gente tá planejando É... Lá Pra caso alguém queira baixar O selo da campanha Pra usar em alguma coisa Quiser apoiar de alguma outra maneira É... Talvez um mural Pra... Ah... Pra ações beneficentes Nas quais a gente tá fazendo Já, né? Tá participando Né? E também ações de catarse E tudo mais Que os artistas queiram também apresentar A gente vai tá linkando ali Então vai ser Um... Um portal Um mural bem bacana Pra gente tá colocando as coisas Ali Mas você Como o Jorge falou Já pode... Se você entrar agora lá Já vai ter a página inicial Pra você se inscrever Pra receber o newsletter É... Então o negócio é esse Já... Acaba esse vídeo aí Abre uma aba E... Entra no site Se inscreve lá Que logo logo Vai ter um monte de paradinha E aí... Nossa... E tá... Tá pensando no bagulho da hora Tá, tá pensando no negócio O site aí e tal Quero que... Que... Participar dessa parada Só uma conversinha De bastidor Que a gente vivenciou aqui Que é muito legal também Compartilhar com o pessoal Teve uma reunião Que a gente fez Na loja do Fábio Lá na Comic Boom E a gente tava saindo Por volta de umas 11 e meia Meia noite Da loja E o cara que faz A entrega de gibis Pra ele de madrugada Na hora que a gente desceu Abrei a porta da loja O cara tava parando Ele falou Ô Vocês estavam gravando o vídeo aí Eu falei Vixe O cara vai assaltar a gente Um abraço pro Sócrates É, porra Sócrates um abraço Aí ele falou E falou Pô Eu acompanho os vídeos de vocês E tal Pô Muito bacana Uma iniciativa dessa Das lojas de quadrinhos aí Trabalho com Esse mercado de banca de jornal Há 30 anos E nunca teve uma coisa Sabe Um consórcio de bancas Pra se unir Em várias épocas Principalmente agora Na pandemia Ninguém teve essa iniciativa E isso é muito bacana A gente conseguir se unir Pra fortalecer esse nicho Que porra É importantíssimo Pra todo mundo Que tá aqui Assistindo esse vídeo Todo mundo ama Isso daqui Aliás Eu vou até puxar Um gancho aqui Que foi perfeito Isso que você falou Porque a gente fez Uma campanha Da qual a gente vai falar Agora Sobre alguns adesivos E todo mundo aqui Postou foto Nas suas redes sociais Sobre os adesivos Que a gente Tá fazendo E aí Ele foi o primeiro A comentar a nossa página Ele falou assim Eu já vou querer os meus Aí quando eu fui deixar O encargo lá com ele Eu coloquei um envelope Com os adesivos pra ele Então obrigado Sócrates Espero que você tenha curtido Os adesivos Olha que da hora Porra Sócrates muito louco Um abraço pro Sócrates Isso é um negócio muito legal A campanha gerou Um engajamento muito bacana Alguns artistas A Ugra encabeçou Essa parte De pedir pros artistas Fazerem um desenho Um selo De um artista X Falava Eu apoio as lojas de quadrinhos Ele fez um desenho Assim A gente postou nas redes A gente falou Por que a gente faz um adesivo Pra distribuir nas compras Tanto no site Quanto na loja E a gente vai mostrar agora Os adesivos pra vocês Mas no melhor Estilo Silvio Santos Eeeeeee Tchica doideira Eeeeeee Tchica doideira Valendo Eeeeeee Eu peguei aqui O do Kiko O Kiko Garcia O Kiko que faz O Catacumba Kikomics Fez aqui Um selinho Eu apoio as lojas de quadrinhos Tem um zumbizinho Porra Você pode ganhar Esse adesivinho aqui Comprando em qualquer uma Dessas lojas E em alguma das lojas Parceiro Que tá aparecendo aí embaixo A gente vai deixar No link Aqui na descrição do vídeo Né A gente vai deixar aqui A descrição do vídeo Com as lojas Que participaram Tá Que somos nós A Ugra A Itibam A Itibam Também Mandrake Mandrake A Ludi 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 Reboot Reboot E Eu acho que são essas oito São oito São oito Resolve Apoio Apoio as lojas de quadrinhos Mais um abraço Mas Peguei um aqui Do Lobo Ramirez Da Scoria Comics Um abraço aí Pro nosso amigo Lobo Aí ó Uma das histórias mais escrotas E da hora do universo Esse aqui é da Jessica Grock Obrigado aí Pela participação Na campanha Muito louco Então se você quiser Ter um adesivo Desse daqui Ou todos os adesivos Você tem que comprar Nas lojas de quadrinhos E fazer o que? Aquilo que a gente sempre fala Apoio as lojas de quadrinhos